Do meu lado direito, ela vai tá respondendo E vocês prestar atenção, vão querer o quê? Pô, 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 pô Tá geral rendido, tá geral rendido Levanta a mão pro ato que esse bicho é de bandido Tá geral rendido, tá geral rendido Levanta a mão pro ato que esse bicho é de bandido Tá vendo? Pô, 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 pô Mata ele caralho, mata ela também Então vamo dar início a caminhada Eu começo atacando, vou ser assassinada Desse jeito, o começo do fim ou o término Por isso que eu falo meu freestyle não é patético É frenético, entra dentro dessa veia Como esquema tático, você sabe incendeia Como pólvora, sem metáfora, metáfora Seu pé daqui antes que o clima pra você piora Não, você não vai me matar Porque hoje é dia de anção Quem vai te matar sou eu Meu parceiro, ela é minha guardiã E aqui nesse enredo você vai ficar tipo bom dia, Vietnã Meu parceiro, você não tá entendendo A lua já chegou e tamo aqui no movimento Às vezes eu travo porque eu tô começando Mas ainda vou me ver lá no alto se rimando Se você tá piquinho, Vietnã Eu tô piquinho, armamento bélico da do Irã Hoje você vai perder porque eu dou um vivas e salves Tu é Vietnã, perdeu pra tentar do Napalm Não, meu parceiro, que hoje é dia das minas E agora quero ver se você me atura Tá ligado, meu parceiro, isso é vivência pura Mimar de rua, ver se você atura Eu sei que hoje é dia das minas Melhor dizendo, esse dia é todo dia Não uma data comemorativa Você tá ligado, eu tô no espaço Fazendo as minas ter voz apenas no dia 8 de março Então meu parceiro, aqui sua rima é suicídio Falou que a mim matasse a favor do feminicídio Tá falando pra caralho que todo dia é dia das minas Mas eu não tô vendo você representando aqui as crias É, agora eu vou te explicar Por que eu te mato, não tô no abismo Não é que eu vou matar a sua pessoa Só o seu liricismo Por que a batalha de rima te atrate Tá ligado, legal Quando a gente tá numa batalha de sangue Não mata o corpo, é o mental Mas você não vai matar a minha lírica Porque eu sou poeta E tá ligado que a arte é minha vida Eu tô fazendo isso aqui, é por amor Pra passar uma visão pras crianças aqui no flow Então é isso, fechou, fechou, fechou Palmas, palmas O meu quer votação? Tubarão começou a atacar Achou que ele foi esperou passar muito barulho Lunática respondeu Achou que ela foi esperou passar muito barulho Mais palmas para a rua, certo? Nada está perdido minha parceira Porque é tudo que vai Volta! Tá bom, dá a mão lá em cima então Dá no tchauzinho Tchau, faz a impressão Tchau, faz a ansiedade Tchau, perejo é ruim Tchau, pau que faz mal Vem geral 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 Se cê é duelo de MC Brigade de cachorro grande O que vocês querem ver? Sangue, 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 sangue Brigade de MC Brigade de cachorro grande O que vocês querem ver? Sangue, 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 sangue Cê é duelo de MC Brigade de cachorro grande O que vocês querem ver? Sangue, 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 sangue Pô, pô, pô Vem geral Matarra também Ah, ah Aqui meu parceiro Eu tô de olho na sua conduta Eu quero ver Agora eu vou dar motivo Pra me chamar de puta E eu quero ver quem vai vencer Aqui, meu parceiro, eu sou neta de bruxa Feiticeira, toca tabaco Então, turamia macumba Vai, tem mais dois Tem mais dois? Foi mal E tem mais dois que eu vou mandando na levada E esses dois eu espero que seja a canetada Eu não encaixo muito, não, nesse beat, meu parceiro Mas tá ligado, a gente não vai desistindo do evento Cada um faz o que quiser da vida Pra esses fatos eu não ligo Eu sei que você não é puta Sua puta dor de cabeça deve rimar comigo Por isso agora você tá perdido Chega de papo de paz Eu sei que a batalha de sangue que tá ao redor Tá querendo ver mais Então vem pra cima, seja ligeiro Por isso agora pede no primeiro Você falou que era neta de bruxa Vai perder pro aprendiz de feiticeiro Você tá ligado, agora você treme Já que você falou que é uma bruxa Bem-vinda ao caldeirão do VDM Mas aqui no meu verso eu vou muito mais além Já fui queimada no pachado bruxa de salem Meu parceiro, você não vai entender Porque a minha linguagem não é pra gente que nem você Tudo bem, mas eu sei que a batalha é sentido literal A sua linguagem pode ser com a boca ou até corporal Tem várias formas de se comunicar e passar essa mensagem Pra você entender essa complexidade e estude mais figuras de linguagem Eu vou estudar, meu parceiro Até porque eu sou escritora Aprendizado demais nunca que vai ser toco Então estudo porque eu sou assim Pra vir falar no frio eu tenho que ser bom aprendiz É, tudo bem, mas agora o que que aconteceu? Por isso agora eu tô na trajetória Você só escreve a história de alguém que cê leu Eu escrevo minha história ao vivo Eu não preciso em caneta Sabe por que que eu tô na correria? Hoje meu texto falou sobre as minhas histórias Isso é uma autobiografia Você não me conhece e não manda aqui nessa rinha Quem é você pra falar se eu conto ou não conto da minha vida? Você não sabe do meu corrimento, da minha vivência Moro sozinha já tem quase dois anos E você não é na experiência É, as batalhas às vezes são vistas como treinos Eu não sei da sua vida, mas aqui nós falamos do que nós sabemos E se você não fala sobre a sua, eu também não vou falar sobre a minha Só que aqui se fala de uma disputa E não que tem história triste E sim que veio sede pela folhinha Então é isso, fechou, fechou, fechou Aí Lu, é só a primeira batalha na vida, parceira? Não, não é minha primeira batalha Mas tipo assim, uma batalha grandona dessa Só foi no Elen e aqui Aí, então bate mais tudo Gratidão, meu, oportunidade Eu fico nervosa, mas tá ligado, né? Vamos seguir os protocolos É boa atenção, vamos aí A Lunática começou atacando Achou que ela foi inspirada, basta muito barulho Tubarão responda, acho que ele foi inspirada, vai ser muito barulho Tubarão passa, mas é muito barulho para a Lunática, certo? Caralho, já pede o número aí, parceiro